Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi a gente vai fazer o unboxing da máquina Mercado Pago Point Smart 4G Android chegou agora elas estão em promoção 320 cumpriu então agora vou ligar no meu perfil essa máquina vou tirar aqui meu meu suporte para gente abrir a entrega é via sedex tá eu deixo o link aí no meu canal você pode comprar no meu link o que dá tudo certinho vou ativar ela agora no meu chip no meu perfil do Mercado Pago e pretendo vender a outra minha que já tá com tempinho eu vou ficar com esta nova a minha tá com o chip da Claro né lacradinha ó ó lacradinha né a minha veio com o chip da Claro tá vou tirar aqui o lacre deixa eu ver vou tirar com a tesoura mesmo é um box tá gente essa máquina é muito boa deixa eu mostrar aqui aqui antes que eu abri a vocês o que tem dinheiro na hora verdade o dinheiro é realmente instantâneo na hora mesmo aí o que ela tem aqui embaixo tudo isso ela tem vou ler aqui para vocês o cartão com chip e senha taja magnética aí por aproximação 4g planos de dados wi-fi jóia tudo isso aí é bem rapidinho dela a bateria mais durável do Mercado Pago e com recarga rápida verdade é rápida recarga mas a bateria duramente a minha a minha dura três dias às vezes passa até mais um pouquinho acompanha a base a base de recarregamento que é uma base sem fio que recarrega a máquina e ela tem três anos de garantia tá aqui ó deixa eu botar aqui para vocês verem aqui ó três anos de garantia ó independente que você esteja com a nota ou sem a nota tem três anos de garantia tá não precisa dar nota para você ter a garantia vou abrir porque eu já vou cadastrá-la deixa eu ver se dá eu vou ela tá seladinha mas é só vir aqui ó e passar o bico da tesoura aqui que a gente abre o selo pronto abrir o selo vou tirar ela vamos ver o que vem dentro dela um tipo uma pastinha que vem várias coisas dentro dela vamos ver vem um bonezinho que é o bonezinho de botar no no comércio eu já tenho um desse lá porque tem outras máquinas vem inclusive com que a recorde aqui para você parear com Mercado Pago já no bonezinho Mercado Pago vai evoluindo mais adesivos divulgando Mercado Pago aqui fala em receber pagamentos com o QR Codec ensinando eu já recebo porque eu comprei um kit QR Codec né ensinando tudo direitinho na máquina como você configurar o QR Codec ou no celular ou é no celular no aplicativo ou já ia dizer outra forma então assim é um produto excelente para mim é tanto ela como também a máquina do PagBank Android são as melhores máquinas assim que tem que são muito boas são máquinas incríveis passa passa rapidinho são muito boas a conexão dela é excelente o manual nem precisa de manual porque é tão fácil de usar vamos abrir aqui só o manual só para vocês verem porque na verdade na verdade é muito fácil atualiza só teve uma vez que tinha atualização dando problema o resto das atualizações foi tranquila não deu mais não deu mais problema nenhum é bem fácil de usar é muito fácil de usar e ela está ganhando novas funcionalidades ganhando características novas o software dela está muito moderno assim só falta ela instalar aplicativos como o a própria máquina do do PagSeguro Smart também como a máquina Smart do da Infinity Pay está instalando novos aplicativos só falta isso mas ela já evoluiu muito assim no aplicativo dela eu gosto demais às vezes ajudo pessoas que querem um dinheiro emprestado aqui pessoas que tem uma amizade que já comprou uma máquina minha aí às vezes me pede eu faço o dinheiro ficar o dinheiro ficar à disposição na hora para a pessoa pegar o dinheiro fazer o Pix às vezes eu faço para ajudar antes da gente ver as outras coisas que está aqui dentro eu já vou ela já tá com o chip da Claro escolhi o chip da minha escolhida Claro que a Claro pega direitinho aqui 4G já foi colocado lá nela já foi testado então já vou ligar ela e depois eu abro o resto da caixa para vocês verem o que vem dentro da caixa vamos já iniciar aqui o processo de ligar ela porque ela já vai ficar ligada na minha conta já quero ela ativadinha na minha conta isso vai ser a renovação da máquina na minha conta deixa-me aqui bom eu vou ligar ela ela vai iniciar e vai iniciar o QR Code que eu vou dar uma pausa porque eu vou ativar ela no meu no meu perfil né e volto tá deixa eu tirar aqui já o adesivo dela deixa eu ler para vocês que tá na frente do adesivo comece a cobrar em poucos passos ligue a sua ponte smart acesse a sua conta do Mercado Pago pela maquininha também é possível tá e também você pedir ajuda pela maquininha ter contato direto com o Mercado Pago pela maquininha já que são atualizações que aconteceu e pronto é só começar a cobrar suas vendas bem assim mesmo vou tirar aqui e ó que lindo e já vamos começar deixa eu ligar depois eu abro o resto da caixa para a gente ver se modelo é diferente do modelo da minha eu não sei se vai estar com com bateria parece que eu vou ter que dar uma carcazinha aguarda aí que eu vou dar uma carcazinha e a gente volta pronto já providenciei o carregador a extensão vamos ligar aqui porque eu quero ativar ela aqui nesse vídeo ela tava sem carga ela veio totalmente zeradinha tá vendo de bateria vou ficar com esse modelo esse modelo é diferente da minha que a minha foi das primeiras eu comprei a minha quando lançou esse modelo aqui é mais mais bonita ainda que a minha tem um revestimento nele todinho de vidro e eu vou ficar e vou vender a minha e eu já comprei esse modelo outra vez depois eu abro a caixa para mostrar o resto a vocês eu quero configurar a máquina deixa eu ver se ela já liga já tem dois por cento acho que já dá para ligar quando ela apareceu que é recorde que eu vou parar tá porque eu vou ativar a conta e a gente volta ela vai acionar o chip da claro dela vai ativar o chip também pronto aqui os primeiros passos olá que bom que você já está com a sua ponte smart você pode aceitar os principais cartões com chip taja magnética ou por aproximação você também pode com código qr seus clientes paga e escaneia seu código qr é peraí seu código iv e e você pode ter dinheiro na hora vamos lá mais um aí aqui ó o dinheiro das suas vendas vai para sua conta mercado pago use como quiser transfira via ted ou pix para uma conta bancária ou digite pelo app o site do mercado pago que é também pode ser pelo site ou no aplicativo mas você não precisa acessar o site não que no aplicativo você tem todas as informações bem fácil melhor ainda faça compras ou saques em dinheiro com o seu cartão mercado pago que é o cartão preto que pode ser só de débito que é o da conta mas pode ser crédito e débito junto com o meu é faça saques nos caixas eletrônicos da rede banco 24 horas com o qr core eu vou aqui começar que era para eu ler o qr core e ativar minha máquina e meu chip tá aí aqui ela tá dizendo conectar a sua rede point smart wi-fi não vou conectar o chip vou botar ela para conectar aqui com o chip não sei o que foi que deu deixa eu ver eu vou eu vou ativar e a gente vê pronto agora que já ativei ela tá atualizando que ela já foi logo ativou o chip da clara ela foi atualizar e aqui ó ela já é aqui que aparece quando ela tá ativada tá vendo pelo qr core que aí pronto já tá tudo certinho aqui entendi pronto a máquina já tá no meu perfil já vou passar um cartãozinho aí pra gente testar deixa ela ela baixar aí a atualização dela que é necessário pronto ela já atualizou já instalou né o software novo dela vamos testar vou passar um real e vinte e três recebi ela tá tão delicada no no comando na tela olha já aparece aqui essa já aparece várias coisas na tela diferente da minha outra porque o software dela tá mais novinho ainda por isso que eu quis atualizar minha máquina crédito débito qr codex já gera aqui na tela o débito virtual caixa o link de pagamento a minha outra não é assim não eu vou no crédito eu tô aqui com o meu o meu cartão que é o adesivo do santandé ó esse aqui é o adesivozinho do santandé vou bater a foto pra vocês verem é só vim aqui ó encostar ó é o adesivo do santandé eu nunca uso como adesivo eu uso ele solto mas pode apregar ele no santandé aí deixa eu ver o que fez a maquininha está sem papel eita faltou papel vou botar o papel deixa eu fechar aqui vou botar o papel olha terminou passando porque não tava colocado o papel na máquina então eu vou pagar novamente né iniciar novo o novo recebimento ela tá com o aplicativo dela mais bonito que o da minha outra mas a minha que eu tenho lá mesmo atualizando a minha que eu tenho ela é o modelo essa parte a gente já viu né vou abrir aqui pra gente ver o que vem o cartão do cartão sim dela tá aqui dentro o carregador dela é branco que eu tô carregando é preto com esse cabo branco né que é o da minha primeira a base dela de descanso azulzinha né pra ela carregar nessa base de descanso é só colocar que ela também carrega um tecladozinho né para pessoas que não enxerga né com em braulho eu acho né e quatro quatro bobinas se suas bobinas acabar o mercado pago manda o carregador dela é USB tipo C tá aí deixa eu botar de volta aqui é aqui sistema operacional Android 4G obrigado a todos por comprar as máquinas do meu perfil obrigado a todos que se inscreve no canal vamos em frente coisas vão acontecendo essa máquina aqui já é uma evolução da primeira ela tá muito boa realmente gostei tá funcionando perfeitamente deixa eu ver o som dela como tá aumentar o som eu gosto que o som fique totalmente alto eu gosto de escutar as mensagens que ela dá né então é isso aí gente obrigado aí a todos que compram as máquinas no meu canal obrigado a todos que se inscreve no canal ela tem wi-fi também tá vamos em frente coisas vai acontecendo e testei ela aí também né para vocês verem tchau tchau um abraço aí a todos e se inscreva no canal e de likezinho e quando os comerciais passar veja os comerciais para ajudar o canal e aí e aí e aí